Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso curso Fé, 26 de julho, Resistir ao Diabo. Nós estamos na nossa 26ª lição do curso Fé, já estamos quase finalizando e logo logo, agora em agosto, teremos um novo exemplar e também uma nova lição. Espero que você tenha crescido, que você tenha aprendido com essas lições abençoadas. Jamais deixe a sua mente à mercê do Diabo. Caso contrário, ele a encherá de suspeitas e assuntos proibidos e imersos nesses pensamentos. A sua força para expulsar as sementes malignas plantadas em sua alma será insuficiente. Então, não deslugar ao Diabo. Nós estudamos em lições anteriores, Fésios 4, 27, não deslugar ao Diabo. Então, a nossa mente é a mente de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, 16. Vamos dar uma olhadinha. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, a nossa mente, Cristo não tem uma mente devassa, Cristo não tem uma mente suja, nem uma mente poluída. A mente de Cristo é uma mente saudável. Então, declare que a sua mente é uma mente saudável. Vamos seguindo aqui, vamos lá? Vamos seguindo aqui no nosso estudo. Portanto, leia a Bíblia, medite nela e a use para repreender o inimigo. Sairá derrotado de qualquer intento contra a sua vida e de sua família. Infelizmente, muitos caem em pecado, escolhendo o caminho da mentira, do roubo, da traição e de toda prática perversa. Tome posse da sua vitória. A palavra de Deus declara que nós temos que meditar nas Escrituras dia e noite. Tem que meditar, tem que examinar e receber a palavra de Deus no seu coração e tomar posse dela. Você precisa se revestir das armaduras de Deus para resistir contra as ciladas do diabo. Então, fique atento. Vamos seguindo aqui. Assim, desprezam o trabalho do Espírito Santo, que pode convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Vamos dar uma olhadinha. E quando ele vier, ele vem, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É, quem não escuta o Altíssimo, experimenta uma sucessão de quedas e sofrimentos. Os demônios são mestres em levantar a bandeira dele, fazendo você pensar que ele está do seu lado. Mentira, cuidado, não entre nessa. Ou usar outras estratégias para ludibriá-lo. Independente de quantas frentes a batalha estoure com fé no nome de Jesus, você inutilizará as armas usadas pelos demônios para amedrontá-lo. Vamos seguindo. Quem crê, jamais será confundido. Cês 41, 11. Isaías 41, 11. Diz o seguinte, Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada e os que contenderem contigo perecerão. O diabo vem para cima querer lhe confundir. Não aceite e me tome posse da sua vitória. Fique aí com a pérola diária. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Cuidado. O homem pode dar sua vitória e aguarde aí a nossa 27ª lição. Mas antes, aí escreva V para verdadeiro e F para falso. Você pode responder de forma oral ou colocar no papel e responder e praticar aquilo que você estudou, tá bom? E aguarde a nossa 27ª lição do nosso curso fé em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com seus colegas, tá bom? Vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, eu abençoo a todos que nesta hora estão, meu Deus, acompanhando o curso fé. Que o Senhor possa dar um dia de paz a essa pessoa, quebrar toda e qualquer ação do mal e anular, meu Deus, toda e qualquer ação contrária. Eu abençoo a vida desse meu irmão, dessa minha irmã para a Tua glória em nome de Jesus. Eu declaro todos abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Aguarde a nossa 27ª lição em nome de Jesus. Até lá e bye bye.